Engaçadinha aí hoje Cachorro tem uma saída ali Fiquei que vai dar o engaçador aí hoje Mais dois hoje aí Fiquei que vai dar o engaçador aí Se der alguma coisa, chama de novo É dois irmãos, é dois caminhos Segundo cachorro Cachorro tem um tatu Fiu Fui que tá lá, e aí Fui 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.